Oi, eu sou o Gustavo Cui e finalmente nós vamos falar sobre a série do Boba Fett. Eu não tinha feito ainda o review do primeiro episódio porque eu tava tirando os dias de folga em Manaus na semana passada, né, como os meus amigos lá do Instagram viram. E obviamente eu não consegui gravar nada. Aí na volta acumularam ali os vídeos de retrospectiva de 2021 e da expectativa de 2022, então é por isso que eu tô fazendo um review agora dos episódios 1 e 2 somente nesse momento. Mas tudo bem, cara, porque tem muita coisa para falar sobre esses dois primeiros episódios, muitas referências bem inusitadas ao universo de Star Wars. Bom, o primeiro episódio foi bem lento, na minha opinião, né, ele foi mais uma grande explicação ali de como o protagonista conseguiu se livrar das entranhas do poderoso Sarlacc e o que aconteceu depois disso, né, e como nós vimos, você pode até conseguir escapar das entranhas do poderoso Sarlacc, mas você paga o preço por isso. O coitado do Boba Fett saiu mais esfarrapado que fundilho de tropeiro, foi depenado pelos Jawas e ainda virou prisioneiro dos nômades Tusken, o povo de areia. E provavelmente, né, o poderoso Sarlacc também precisou tomar ali um antiácido depois desse dia difícil. Isso é uma coisa interessante da gente observar, cara. A questão de como o Boba Fett escapou das entranhas ali do Sarlacc tem sido questionada desde 1983, cara, quando ele foi parar lá dentro em primeiro lugar. O que acontece é que Star Wars Legends já forneceu ali uma resposta para isso com uma história em quadrinhos chamada A Barve Like That, de 1996. Nessa história o Boba Fett fica imobilizado ali dentro do Sarlacc por um certo tempo, né, alguns dias, e a armadura dele começa a ser fortemente danificada pelo sistema digestivo do bichinho. Ele consegue se comunicar com uma outra vítima, que também tá lá dentro do Sarlacc, e os dois conseguem dar o jeito de fazer com que o Sarlacc contrai ali o estômago, o que explode o jetpack do Boba Fett. Aí a explosão liberta o Caçador de Recompensas ali, de onde ele tava grudado, e ele então atira granadas de concussão por toda a parte ali, abrindo um buraco no estômago do bicho. Na série, o Caçador de Recompensas simplesmente acende ali o lança-chamas dele nas entranhas do Sarlacc, causando um dos maiores episódios de azia do universo. São métodos diferentes, mas o resultado é o mesmo. Como nós vimos, o Boba Fett agora resolveu assumir os negócios do falecido Jabba the Hutt em Tatooine, e nesse primeiro episódio ele vai recebendo os tributos de todas as pessoas que não querem ficar mal na foto com o novo furabolo do crime organizado da região. O mais interessante nesse caso é o fato de que quem vai apresentando todas essas pessoas ao Boba Fett e vai fazendo ali às vezes de mordomo e mestre de cerimônias é o antigo droide torturador do palácio do Jabba the Hutt, esse cara aqui todo branco que se chama 8D8, ou 8D8. Você com certeza deve se lembrar dele daquela cena de O Retorno de Jedi, no qual esse cidadão aparece torturando um pobre droide lixeira que não deve ter feito nada de errado. O coitado do 8D8 está em claro desvio de função aqui na série do Boba Fett, fazendo o que ele pode para apresentar o pessoal, mas isso não está dando muito certo, tanto é que o próprio Boba Fett comenta com a Fennec Shandr que eles precisam de um droide de protocolo urgente, porque eles não conseguem entender nada do que os convidados deles estão falando. Mas enfim, como eu disse, esse primeiro episódio eu achei um pouco arrastado demais, por mais que eu tenha achado interessante conhecer a história de como o Boba Fett acabou se tornando um membro honorário de uma tribo de nômades Tusken, os caras poderiam ter condensado um pouco mais essa história para que ela coubesse inteira ali dentro do episódio 1, mesmo que esse primeiro episódio tratasse apenas dessa história e não se passasse no presente, seria um episódio inteiro de contextualização estaria tudo certo. A partir daí, o segundo episódio, nós poderíamos seguir com a história no presente, com o protagonista enfrentando ali os perrengues de se tornar o novo chefão do crime em Tatooine, que é o que realmente nos interessa. Veja bem, cara, o primeiro episódio de O Mandaloriano, por exemplo, apesar de ter uma ambientação muito parecida com a ambientação de O Livro de Boba Fett, ali abusando da estética clássica dos filmes de Velho Oeste, é muito mais efetivo em equilibrar a sensação de aridez e solidão dos confins do universo com momentos fantásticos de ação, né? Inclusive, aquela sequência icônica, aquela sequência final do ataque ali ao forte, em que nós descobrimos de queixo caído que existe um bebê Yoda que está sendo mantido em cativeiro. Ao contrário do que aconteceu em O Mandaloriano, o primeiro episódio da série do Boba Fett acabou não estabelecendo nenhum gancho, né? Que nos deixasse ali aguardando ansiosamente pelo episódio da próxima semana. Sabe, a sequência do trem do segundo episódio, se ela tivesse sido puxada para o primeiro episódio, teria servido tanto para contextualizar a situação do herói em meio aos nômades Tusken, quanto para deixar o primeiro episódio mais movimentado, você não acha? E já que nós tocamos aqui no assunto dessa sequência fantástica do ataque ao trem de especiarias do sindicato de Pyke, fique sabendo, velho, que toda essa sequência é uma enorme homenagem a uma das grandes referências que o George Lucas usou para criar a Guerra nas Estrelas, mais especificamente as cenas que se passavam em Tatooine no primeiro filme. O sábio Rei Salomão costumava dizer que não há nada de novo sob o sol e essa frase cai como uma luva para a Guerra nas Estrelas. O que acontece é que o George Lucas usou como inspiração para criar esse universo fantástico tudo que ele admirava em termos de narrativa, cara, desde as tirinhas do Flash Gordon aos filmes de samurai do Akira Kurosawa. Tanto é que o Boba Fett se proclama o novo Daimyo de Tatooine, depois de matar o grotesco Bip Fortuna. E caso você não saiba, Daimyo é um termo japonês que se refere a um poderoso senhor de terras no Japão antigo, que governava a maior parte do país a partir das suas imensas propriedades de terras hereditárias. E entre todas as referências que o George Lucas usou para criar Star Wars, estava um dos filmes mais importantes de todos os tempos, um filme chamado Lawrence da Arábia. Basicamente, toda a ambientação de Tatooine, desde o episódio 4, o primeiro filme que ele lançou é inspirada em Lawrence da Arábia, que é um filme de 1962 que conta a história do oficial britânico T. A. Lawrence, quando ele trabalhou ao lado das tribos árabes durante a Primeira Guerra Mundial, ajudando essas tribos na luta contra os turcos. O grande lance é que agora que a franquia colocou Tatooine como cenário dessa nova série, os caras não estão apenas recriando as imagens lindas do deserto daquele filme. Eles estão pegando emprestadas sequências inteiras de Lawrence da Arábia, como é o caso dessa sequência fantástica do trem com as especiarias de Pike. Nós vimos ali, né, que o Boba Fett tá vivendo entre os nômades Tusken quando a tribo é atacada por um trem do sindicato de Pike que viaja ali pelo Mar das Dunas. O herói e um punhado de nômades atacam o trem e na sequência ali os Tusken reunidos saqueiam o veículo, né, levando ali a especiaria e a água ainda mais valiosa armazenada como prêmio. Essa cena é tecnicamente uma recriação fiel do ataque ao trem de Lawrence da Arábia, com Lawrence liderando as forças árabes contra um trem dos turcos. E o objetivo dessa ação é o mesmo nos dois casos, né? Assim como em O Livro de Boba Fett, o ataque dos árabes ao trem no filme serviria ali pra estabelecer os árabes como uma força no controle das suas próprias terras. Olha que demais. Mas voltando ao tempo presente, que é o que nos interessa, o Boba Fett e a Fennec Shand vão ali prestar uma visita àquele mal-educado prefeito de Mos Espa. Esse cidadão se chama Mok Shais e ele é um vitoriano. A grande curiosidade nesse caso é que por trás daquela voz totalmente processada e carregada de efeitos está ninguém menos do que o Robert Rodrigues, que dirigiu o primeiro episódio dessa série e é um dos produtores executivos do show. Mas é claro que esse prefeito de meia tigela é café pequeno, né? Apesar de ter mandado ali alguns capangas atrás dos heróis, ele não é nem de longe uma ameaça pro novo chefe da barca de Tatooine. A ameaça de verdade são os dois gêmeos pertencentes ao clã dos Huts, que foram apresentados ali no início desse segundo episódio. Esses gêmeos são personagens originais criados exclusivamente para o livro de Boba Fett e eles seriam primos do saudoso Jabba the Hutt. Eu pesquisei sobre isso e eu não achei nenhuma referência a primos do Jabba the Hutt em nenhum lugar, por isso eu acho que eles foram criados exclusivamente para a série. Mas o que importa de verdade é que os primos do Jabba vieram para Tatooine para assumir o controle dos seus territórios após a morte do grotesco Bibi Fortuna? Não tá claro, né, se o Bibi Fortuna pretendia construir o seu próprio império, como o Boba Fett tá tentando fazer agora, ou se ele tava apenas cuidando das propriedades do Jabba em nome dos Huts, agindo ali como uma espécie de testa de ferro dos caras, né? Essa última opção me parece mais provável, porque eu duvido que os Huts permitissem que o território do Jabba ficasse sem supervisão por cinco anos e só enviassem dois representantes para Tatooine depois que o Boba Fett chegou e reivindicou o trono. Quer dizer, na época da série o Jabba morreu faz cinco anos, o clã dos Huts não ia deixar o território de um dos gangsters mais poderosos da galáxia ali desguarnecido durante todo esse tempo. Então, com certeza, o grotesco Bibi Fortuna, que Deus o tenha, estava cuidando dos negócios para eles, e é por isso que eles estão tão bravos agora. E essa é uma péssima notícia para o Boba Fett e para a Fennec Shand, porque apesar de ser um caçador de recompensas de mão cheia, até mesmo o Boba Fett precisaria de permissão para matar um Hutt. Quando a Fennec Shand diz que você precisa de permissão se quiser matá-los, ela está se referindo ao poder absurdo do clã dos Huts no submundo do crime na galáxia. Eles estão conectados ali por toda a galáxia e são temidos por todo mundo que tem amor à vida. Nesse esquema de criminalidade altamente organizado, atacar um Hutt é atacar todos os Huts. Funciona mais ou menos da mesma forma que a máfia. Você precisa obter aprovação para matar um cara de dentro ali do esquema, um membro da organização, da família, por assim dizer. Do contrário, você assina a sua sentença de morte. E como se tudo isso ainda não fosse um grande problema, os gêmeos Hutt vieram para a Tatooine trazendo seu próprio caçador de recompensas barra guarda-costas, um Wookie conhecido como Black Crescentan. Pois é, o grande lance é que o Boba Fett conhece esse cara de outros carnavais, mais especificamente, dessa revista aqui, que é a número um do Darth Vader, que mostra o tempo em que os dois, o Boba Fett e o Crescentan, trabalhavam para ninguém menos do que o próprio Lord Vader. Sim, cara, é por isso que o Boba Fett se refere ao Wookie como um gladiador, porque antes de se tornar um caçador de recompensas, o Crescentan era um gladiador de verdade, né? Dá para ver isso até pelas roupas que ele usa. Depois disso, tanto ele quanto o Boba Fett passaram tempo trabalhando para o Jabba até serem emprestados pelo Hutt ao Darth Vader nessa história que era quando o Lord Sith estava ali atrás do Luke Skywalker. Durante essa época, os caminhos do Boba Fett e do Crescentan seguiram lados diferentes e o Wookie passou a trabalhar ao lado de uma outra personagem que foi apresentada nos quadrinhos do Darth Vader, a Dra. Afra, que é uma espécie de caçadora de tesouros ali, do tipo Indiana Jones e que também trabalhou para o Lord Vader durante um tempo. Ela foi a única pessoa a conseguir enganar o Darth Vader no final das contas e ela acabou fazendo uma amizade muito interessante com o Crescentan. Aliás, está aqui o Crescentan, na capa da revista da Dra. Afra. Aliás, a Dra. Afra está caindo de madura para aparecer em algum momento, porque na época da série ela está no auge das suas atividades, tendo traído o Darth Vader e se aliado à Rebelião antes dos eventos de O Retorno de Jedi. Então, no momento da série, ela está por aí em algum lugar na galáxia. Enfim, já ficou bem claro aqui na série que o Crescentan tem um papel importante a desempenhar, provavelmente se tornando um dos principais adversários do Boba Fett nessa primeira temporada ao lado dos gêmeos Huts. Até é possível que ele eventualmente trabalhe ao lado do Boba Fett mais adiante, se os dois conseguirem manter um respeito mútuo em nome dos velhos tempos. O grande lance é que, além dessa aparição em O Livro de Boba Fett, esse novo personagem pode fazer várias aparições em outras séries de Star Wars de agora em diante. Principalmente na série do Obi-Wan Kenobi. Na época da série do Obi-Wan Kenobi, se passaram 10 anos dos eventos do episódio 3 do cinema. A vingança do Sith e o Darth Vader está vivinho da Silva e está a todo vapor caçando Jedi sobreviventes pela galáxia, então pode ser que ele use alguns caçadores de recompensas como o queridíssimo Crescentan para ajudar os inquisidores imperiais dele a acharem o seu ex-mestre. Me diz, velho, que isso não ia ser demais. No geral, a chegada do Crescentan na série do Boba Fett é uma excelente notícia para todos os fãs de Star Wars como um todo. A ideia de que um personagem original das revistas está fazendo a transição dos quadrinhos para a televisão deixa a franquia com possibilidades enormes sobre quem mais poderia aparecer a seguir. Como eu disse, a própria Dra. Afra é uma personagem que pode muito bem aparecer em algum momento nessa série, e isso poderia estabelecer até mesmo a própria série dela para algum momento no ano que vem, quem sabe. Então, fiquemos ligados! Mas é claro que eu quero saber o que você achou desses dois primeiros episódios da série do Boba Fett. Você também achou o primeiro episódio um pouco arrastado demais? Ou você está de boas, cara, esperando a série tomar fôlego e trazer mais novidades empolgantes? Deixe seus comentários aqui embaixo para todo mundo ficar sabendo, certo? Não esquece de se inscrever aqui também no canal, deixar aquele like bacanérrimo, eu vou deixar um outro vídeo muito bacana aqui embaixo que eu tenho certeza absoluta que você vai curtir. E eu vejo você muito em breve, cara, até lá. Fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima!